Olha só esse vídeo que nós recebemos. Presta atenção, olha a imagem que a gente tem. Transtorno, né? Transtorno grande. Adivinhem onde é essa imagem? Quem é de Cascavel já está se identificando aí, principalmente quem é da região sul. Rua Souza, Nave Sul, bairro 14 de novembro, mais uma vez. E sabe o que é pior? É que os moradores já sabem que se chove, como hoje, isso volta a acontecer. A pergunta que fica é até quando? Olha só, um rio, a rua ficou dessa forma. E nós vamos neste momento ao vivo com o Rafaela Chuinka, que está com o Rodrigo Lima, para a gente saber se já amenizou a situação e, claro, comunidade mais uma vez pedindo providência, né? Ninguém aguenta mais, né, Rafa? Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite para você, boa sexta-feira para o pessoal de casa. Pois é, nesse momento aqui o cenário é bem diferente do que você acabou de mostrar aí no vídeo, né? A água aqui já recuou, o pessoal já está conseguindo transitar de maneira mais tranquila, até porque a gente sabe que aqui é o principal local de entrada e saída de quem mora aqui na região do bairro 14 de novembro, Quebec, enfim, que acaba utilizando essa via. A boa notícia, podemos dizer assim, que há aí uma obra prevista para ser realizada exatamente nesse ponto, né? Que é a obra principal da ponte aqui do 14, que segundo o que foi informado pela Secretaria de Obras, essa obra aqui que vai ser realizada, eles vão precisar erguer, na verdade, essa ponte para evitar que esse transtorno aconteça, já que aqui nesse local a gente tem bastante a pedreira, né? Que acaba dificultando com que eles possam realizar a obra. Então, essa vai ser a alternativa. Infelizmente, a gente consegue enxergar, Wagner, o problema, né, de todo esse alagamento, ó. Muito lixo aí sendo jogado, acumulado, que vem às vezes até de outros pontos da cidade e que acaba trazendo todo esse transtorno. Então, a Secretaria de Obras falou que um dos principais pontos da obra será exatamente levantar essa ponte e trazer também o alargamento. Serão quatro pistas por aqui. Mas o que todo mundo quer saber é quando isso vai acontecer. O projeto, ele já está com o valor aprovado de seis milhões de reais, a empresa já foi escolhida e está na fase de elaboração, assim que a Secretaria de Obras informou, e que isso deve acontecer, ou seja, o início das obras dentro de um mês. Então, essas obras, elas ainda vão começar nesse ano de 2024, o que acaba sendo aí uma boa notícia, principalmente para os moradores daqui da região. Agora, né, o trânsito até está mais tranquilo, podemos dizer assim, né, porque a gente sabe que normalmente nesse horário é um pouco mais movimentado, mas assim, com chuva ou sem chuva, a obra por aqui precisa sair de qualquer forma, né, Wagner? Exatamente, precisamos iniciar essa obra o quanto antes, porque a gente não consegue ver mais esse tipo de imagem aqui e ficar calado, né, Rafa? Já volto com você, vou aproveitar e pedir para o Rodrigo Lima fazer mais imagens desse local ao vivo. Souza Nave Sul, já em direção ao 14 de novembro, que agora está sim, mais tranquilo, diferente do que aconteceu mais cedo. E a Rafa trazendo informações, inclusive de valor carimbado de contrato assinado com a empresa e a promessa de um mês para início da obra, ou seja, deve começar em 2024. Com essa boa notícia, mas esperando que de fato não seja mais uma promessa.